Meu amor, terra rainha dos canaviais, foi aí que eu comecei a estudar, minha primeira escola. Foi aí que eu me descobri radialista, jornalista, foi em Santa Rita. Eu tenho o maior orgulho dessa cidade, tá? O maior carinho por todos vocês. E tô muito apreensivo. Tô apreensivo porque já faz alguns dias que nós falamos aqui do tarado aí de Santa Rita. A polícia tem dito, reiteradas vezes, para que a população não faça justiça com as próprias mãos, mas os populares vêm ignorando esse pedido das autoridades policiais. Estão caçando o tarado de Santa Rita. Olha só essas imagens. Inclusive, gente, eu tava vendo ontem, meu diretor Zé Valdez, boa tarde a você e a toda a nossa turma, pessoas fazendo live, transmitindo ao vivo das redes sociais essa caça, essa perseguição. Você tá vendo imagens de ontem à noite. Olha só como a movimentação foi intensa, principalmente no Eitel Santiago. A justiça da Paraíba já decretou a prisão preventiva dele. Basta só a polícia encontrar pra colocá-lo atrás das grades. Ele é suspeito de estuprar três mulheres nas cidades, na cidade. Ele já foi identificado, já tá sendo investigado, enfim. Qual é o meu medo? Eu vou dizer depois da reportagem de David Martins. Vai, David! É uma informação exclusiva da TV Correio. A justiça decretou a prisão desse tarado. Ele já está identificado. A polícia já sabe quem ele é. O que falta é localizar. Saiu no último dia 16 de março. Decretou a prisão preventiva desse homem, que já está identificado. Ele é um homem que tem 33 anos. Ele é natural de Mamanguape. Essa prisão é uma prisão preventiva. É uma prisão por dois crimes. Uma é o artigo 213, que é estupro. E o outro motivo da prisão é o artigo 157, que é roubo. Então, a polícia está agora tentando localizar esse homem. Ontem à noite foi mais uma noite de muito tumulto, de muita correria, de muita agitação, lá na cidade de Santa Rita, especificamente nessas regiões de Eitel Santiago, Marco Moura e Tibiri. A polícia está preocupada porque inocentes podem acabar se ferindo nessa caçada que a população está fazendo já há alguns dias. Segundo a polícia militar, duas pessoas foram agredidas, inocentes, porque foram confundidas com esse tarado lá da região. Uma pessoa foi agredida na terça-feira e outra pessoa foi agredida ontem. A polícia também informou que os moradores estão arrombando residências quando surge a informação de que ele pode estar escondido nessa casa. Então, são casas que estão lá desocupadas, são casas que estão lá para vender, para alugar. E os moradores dessa casa, quando estão chegando, estão encontrando essas residências arrombadas pelos moradores lá da região que estão realizando essa caçada. Então, há uma ansiedade muito grande entre os moradores lá da região. E a polícia alerta para que não faça justiça com as próprias mãos, porque pode acabar vitimando uma pessoa inocente. Meu medo, David Martins, esse é o meu medo. Tá? Gente, existe um... Uma coisa chamada efeito manada. Que é quando indivíduos seguem determinadas ações de um só indivíduo ou de um grupo pequeno. Tá? E aí tem um efeito manada. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Alguém tem dúvida que se esse tarado for pego por populares, ele é morto? Alguém tem dúvida? Não, né? Não. Ele mexeu com três mulheres. Ele estuprou três mulheres. Eu não tenho dúvida que se a população pegar, vai matar. Então assim, imagina se alguém confunde uma pessoa de bem, um homem que não tem nada a ver com ele. Ei, achamos! É esse aqui. Haverá um efeito manada e todo mundo vai quebrar o pau nessa pessoa. Ninguém vai procurar saber se realmente é quem está sendo procurado. Como você ouviu o David Martins falando aí. Algumas pessoas estão fazendo isso, ó. Invadindo casas. Isso é crime, viu gente? Isso é crime, tá? Isso te faz tão criminoso quanto esse marginal que estuprou as mulheres, invadindo propriedade privada, no afã de tentar pegar esse cara. Pessoas de bem cometendo crimes. Gente, tá na hora de parar, confiar na polícia, pra que a polícia faça o seu papel. Então, ninguém seja vítima e muito menos cometa crime pra pegar esse camarada, tá?